Olá, meu querido amigo. Meu nome é Flávio Santos, eu sou músico, tenho 58 anos e trabalho com música cristã desde os meus 13 anos. E geralmente quando a gente fala de alguns assuntos polêmicos, a tendência do seu oponente ou do seu inimigo ou de quem discorda de você é desqualificar. Então eu já quero desarmar o assunto. Eu não estou aqui me colocando como dono da verdade, não estou me colocando como uma pessoa acima da média. Eu sou uma pessoa normal, comum, sou pecador como qualquer outro. Eu amo a igreja, eu amo o evangelho e sempre dediquei a minha vida à música religiosa. Mas para sobreviver eu fiz como Paulo. Eu fui coordenador cultural na Universidade Santo Amaro. O meu grupo cantava músicas seculares, a gente cantava em eventos da universidade. E recentemente na pandemia eu fui obrigado a tocar num restaurante que fica dentro de um shopping em que as pessoas comem e eu toco as músicas que eu acho as músicas mais bonitas, as músicas seculares mais bonitas. Não é um lugar em que as pessoas dançam, é um lugar onde as pessoas apenas comem. Eu tive a oportunidade nesse lugar de muitas vezes tocar hinos e tocar músicas religiosas e às vezes para pessoas que estavam precisando de alguma palavra de consolo ou de conforto. Bom, o meu primeiro tópico que eu queria falar é sobre a música. A gente tem uma falsa impressão de que é a música que converte, é a música que promove o pecado. A verdade é o seguinte, a região do cérebro em que a música atua é a mesma região do prazer, é a mesma região dos neurotransmissores, serotonina, nossa, eu nem lembro de todos eles, mas cada um produz uma reação diferente. A gente pode obter esses neurotransmissores através de exercício físico, através de bons pensamentos, através de coisas naturais ou boa alimentação, através de diversas coisas que são, como o Salomão diz, são coisas que são lícitas. Mas a gente pode produzir esses neurotransmissores que nos provocam alegria, que nos provocam entusiasmo, euforia, ou então nos provocam aquele sentimento de calma, de tranquilidade, fumando maconha, tomando cocaína ou tomando remédios. Da mesma forma que a gente pode dormir de forma natural, às vezes tem pessoas que precisam de remédios, de medicina. Mas tem um detalhe muito importante. Outro dia alguém me perguntou assim, Flávio, eu ouvi dizer que tem uma música nas plataformas que ela ativa, ela é igual a uma droga, a pessoa escuta e o cérebro reage da mesma forma, como se estivesse tomando a droga. Bom gente, se é na mesma área, é muito semelhante, é natural que alguma música provoque na pessoa, nessa mesma área de prazer, é normal. É por isso que quando você escuta uma música bonita, seja ela sacra, popular, não importa o estilo. Se aquela música tem um significado pra você, você vai ter aquele sentimento, aquela sensação de prazer, de alegria, às vezes de tranquilidade, de paz ou de euforia. Então é por isso que as pessoas usam música como trilha sonora. Eu quero correr, eu quero uma coisa animada, eu quero descansar, eu quero paz, eu tô nervoso. Então eu vou usar uma música que me proporcione a sensação, ou sentimento, ou estado de espírito que eu gostaria de ter. Por que eu tô falando da música na região do cérebro e do prazer? Porque a gente não pode negar que a música tem poder. Mas ela não tem esse poder que alguns religiosos falam, que ela converte ou que ela leva pro mal. Ela é uma linguagem, e ela é uma linguagem poderosa. Você sabe que a gente tem a fala, a gente tem o choro e a gente tem o canto. Quando a gente está muito feliz ou muito triste, o que acontece? A gente chora de alegria ou chora de tristeza? O canto é uma coisa intermediária. Quando a gente canta, a gente tem um pouco da emoção do choro com a racionalidade da fala. É uma coisa intermediária. E é por isso que uma poesia que é lida, ela não tem a mesma força que uma poesia cantada. Então, quando a gente quer tanto transmitir alegria, como a gente quer transmitir tristeza, ou melancolia, ou nostalgia, saudade, ou reverência, você veja que existem vários estados de espíritos diferentes em que você pode usar música. Se você quer provocar ação, então os exércitos há milhares de anos sabem que Isso não tem como você marchar para a morte, andar para a morte, sem ter alguma coisa que está te conduzindo para lá. A música evangélica com sua marcha. Ó, cristãos avante. E aí eu quero falar um detalhe sobre o ritmo, né? Que o pessoal fala, porque o ritmo, porque o ritmo, porque o ritmo, né? É como se o ritmo fosse o pecado. Gente, não tem música sem ritmo. É impossível você fazer uma música que não tenha ritmo. E eu vou dizer uma coisa, eu sou compositor, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem basicamente três batidas ou padrões. Você tem o um, 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 que é muito raro. Uma música que só pum, 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 pum. Geralmente é um, dois, um, dois, a gente divide a música. Não tem como você fazer pum, 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 pum. É muito chato. Então, vamos pensar em binário. Um, dois, um, dois. Vamos pensar em binário. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Aí o incrível é que é o seguinte, esse um, dois, três, um, dois, três. Eu estou fazendo um seis por oito. Na verdade, ele é um dois, ele não é seis. Ele é um, dois. Um, dois. Mas ele pode ser três também. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Ele é um ternário composto. Composto porque em vez de dividir em dois pedacinhos, você divide em três. Aí você tem também o quaternário. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Então, se você for resumir a música, você pode resumir em binário, ternário e quaternário. Só que é o seguinte, gente. A música, ela é uma combinação de notas e de ritmos e de pausas. E existe uma coisa que fala o seguinte. O que quer dizer harmonia? Harmonia é o inverso de monotonia. Então, quando você fala em harmonia, você combina elementos diferentes. E esse elemento, esses elementos diferentes, eles criam uma sensação. A gente sempre fala aqui, é uma sensação de tensão e repouso. É uma sensação de contraste. A maioria das músicas, elas têm perguntas e respostas. E isso é um... Gente, eu faria um vídeo que demoraria um tempo pra explicar isso. Eu, recentemente, vi um vídeo em que a pessoa fala que um e o três é de Deus. E o dois e o quatro é do inimigo. Gente do céu! Eu vou dar um exemplo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Então, essa música é do diabo? Gente, que coisa mais, assim, em pleno 2022, tem alguém dizendo que um e o três é de Deus e o dois e o quatro é do inimigo. Gente, foi Deus que botou o coração aqui na gente. Foi Ele que colocou. Quando a gente tá feliz, a gente tá... Ele botou uma bateria dentro da gente. Eu já vi num livro que fala que o nosso coração é a bateria, a máquina de ritmo mais perfeita que existe. E quando a gente tá tranquilo, ela bate devagar. Claro que você pega uma música que tem um pulso rápido. Ela vai fazer você se mexer. Uma marcha vai fazer. Um, dois, marcha, soldado, cabeça de papel. É por isso que os desbravadores cantam marchas. Nós somos os desbravadores. Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro. Nós somos os desbravadores. Então, gente, essas explicações é uma desgraça. Porque, assim, as pessoas não sabem música, elas não criam música e vem alguém e fala isso. E aí, ainda fala, ó, eu sou músico, eu estudei piano, estudei isso, estudei... Gente, eu estudei grego e não sei falar nada de grego. Fiz uma matéria de um semestre na teologia há 30 anos atrás. Eu não sei falar grego e nem o Pai Nosso eu lembro mais. Gente, é um absurdo você afirmar isso. Então, esse é o primeiro problema. Outro problema é que as pessoas falam, não, mas o ritmo ele é usado, ele é usado nas cerimônias. Que são nas cerimônias religiosas, de outras crenças, de outros credos, de outras culturas, de outros ismos. Gente, a música é usada pelo ser humano. Se você é um adventista, católico, budista, japonês, aonde você for, se você é indígena, tem música. E a música, se você for ver na Bíblia, foi quem? Teve o irmão Jubal, teve o irmão Jabal, cada um fez. Então, a música, ela vem lá desde o início. E uma coisa interessante é o seguinte, a Bíblia é muito clara. Louvai a Deus com palmas, com percussão, com danças. Vocês sabem que houve uma migração de muitos hebreus, judeus e israelitas para a África. Quem colonizou a África? E uma outra coisa importante, interessante vocês saberem, é que o movimento, a dança, ela faz parte da música. Se você for num estúdio e pegar os melhores cantores de qualquer religião, ou os melhores cantores adventistas, eles não conseguem cantar estaticamente. É a mesma coisa um pianista. Eu, quando era novo, eu tinha uma hora, assim, medo de trabalhar os meus movimentos de técnica, porque eu tinha medo de ser mal interpretado. E, para quem vê pianistas, você sabe, aqueles pianistas que trabalham com a técnica, com o movimento, eles são mal interpretados, eles sofrem bullying. Então, eu sempre procurei ser aquele pianista duro. Pois é, recentemente eu resolvi fazer o bacharelado. E eu comecei, tive uma aula de anatomia e sobre o movimento. E eu descobri, depois de muitos anos tocando duro, com medo de as pessoas imaginarem alguma coisa de mim, que eu estava fazendo tudo errado. Eu não consigo ser um bom pianista se eu não tiver um trabalho de relaxamento, se eu não requebrar para aqueles. E isso não me faz mudar de gênero. Eu era um maestro duro, porque por que eu era? Eu sempre fui um maestro duro, eu sempre fui um péssimo maestro. Porque eu não sabia trabalhar a delicadeza do gesto. Então, o que eu aprendi, depois de velho, que não dá para separar o movimento, o ritmo, o gesto da música. E aí, se a Bíblia fala louvai a Deus com dança, se a gente vê vários momentos em que houve danças, não é excluir a dança que vai resolver o problema da humanidade. Porque o pecado não está na dança. O pecado não está, como que se diz assim, o pecado não está na música, o pecado não está na faca, o pecado não está na ferramenta, na palavra. O pecado, sabe, é diferente. Vamos proibir. Então, não se dança mais. Ok. Então, aí, não se bate palma mais. Porque se você bater palma, você está elogiando a pessoa. Você está envaidecendo quem cantou. Gente, a coisa mais linda que existe é quando uma pessoa se batiza e as pessoas aplaudem. Eles não estão aplaudindo a pessoa. Eles estão aplaudindo a decisão. Eles estão alegres porque uma pessoa decidiu seguir a Jesus. Quando eu bato palma, essa palma não é pra dizer que o cantor é melhor. Essa palma é como se meu coração estivesse batendo tão feliz que eu estou querendo que essa felicidade as pessoas sintam através desse barulho. Então, gente, esse barulho também pode ser usado por mal ou por bem. Na verdade, tudo se resume à árvore da sabedoria do bem e do mal. Tudo se resume em bom senso. Salomão fala, você precisa ter bom senso, mas o bom senso vem de Deus. Então, gente, eu posso usar minha palma pra engrandecer uma pessoa como eu posso usar uma palma pra mostrar a minha alegria. Uma outra questão que tem incomodado muitas pessoas é os estilos de música. A sociedade industrial no iluminismo resolveu colocar cada coisa na sua caixinha. Cada doença, cada folha, cada animal. Então, a gente fez uma divisão e é natural que a música também aconteceu isso. Só que, gente, a música, ela não é uma fruta ou outra fruta ou aquela fruta. Ela não é tipo assim, maconha faz mal e laranja faz bem. Laranja com maçã faz mal. E eu nunca me esqueço que tinha aquelas coisas, né? Se você combinar melancia com leite não dá certo, ou então leite com laranja. E tinha as explicações. O problema é que a música não é uma fruta. Vocês estão me entendendo? Ela não é uma pedra ou uma água. A música, ela é uma combinação de diversos elementos. E ela sempre foi isso. Então, essa classificação do iluminismo, ela não funciona na música. E é por isso que a igreja mudou isso no documento de 2004. Se você pesquisar no documento de 2004, não está escrito nenhum estilo de música. Não fala jazz, não fala rock. Você sabe por que não fala? Porque o jazz e o rock de 1960 não é mais o jazz e o rock de hoje. E tem mais uma coisa muito interessante que o adventista não sabe. Mas o criador do jazz, do jazz não, do rock, chama-se Little Richard. Faleceu recentemente. Ele foi adventista uma grande parte da vida dele. Ele frequentou os bancos de Oakwood. Ele é considerado como o pai do rock. Ele teve seus problemas. Ele não é uma pessoa perfeita. Mas juntamente com o rei Charles, eles tiraram da igreja a música. A música do rei Charles, que é o soul, né? E a música do Little Richard são pessoas que vieram da igreja. Então, assim, essa coisa que o mundo entrou na igreja é uma balela. Na verdade, foi o contrário. Os músicos saíram da igreja, colocaram letra secular nas mesmas músicas que eram cantadas na igreja. Especialmente nas igrejas mais alegres, né? Mais africanas ou com espíritos e tal. E mudaram a letra e transformaram. Eles mudaram o uso. Eles fizeram o contrário do que Lutero fez. Lutero pegou uma música que era uma melodia que era secular e colocou uma letra religiosa. Mas eles fizeram o contrário. Eles pegaram um estilo misturado. Porque o que aconteceu, gente? Você é escravo. Você é tirado da tua terra. Mas você tem aquela música que você gosta. Mas você não pode cantar a sua música. Então, o que você faz? Você muda a letra. Você bota o Deus Branco na letra. Você fala do rio. O branco escuta e pensa assim, poxa, ele tá falando do rio cristalino lá. Mas o rio, pra ele, tem um outro significado. Então, na verdade, é uma música de duplo sentido. Mas assim, vem logo minha carruagem, vem me levar ao ar. Um, dois, três, quatro. É muito fácil eu botar o dois e o quatro nessa música. E, ah, mas eu não tinha visto ainda, então eu não posso cantar essa música. Que isso? É uma música que inspirou muita gente. A gente chama de spiritual, né? É a música que não tem autor. Essa, como muitas outras, são músicas maravilhosas que fizeram bem pra muitas pessoas. Eu sempre uso um outro exemplo. O de cruz se erigiu. Elvis Presley gravou isso. O compositor fez essa música no mesmo estilo do blues e do chorinho aqui no Brasil. E o chorinho aqui no Brasil, olha que coisa engraçada. Tinha a borracha lá em Manaus, né? E tinha os navios que vinham dos Estados Unidos buscar a borracha. E tinha os marinheiros que tocavam. E esses marinheiros vinham com a música americana. E a música americana não era só secular, era religiosa também. Então, existe uma relação entre o Rudy Cruz e um chorinho do Pixinguinha, porque são praticamente as mesmas sequências de acordes. É muito provável que o marinheiro tenha vindo e tocado o Rudy Cruz em 1915, 1920, e uma pessoa do brasileiro tenha escutado aquilo, escutado aquela sequência de acordes e feito uma outra música com o mesmo elemento. Então, gente, na música não existe pera, maçã, laranja, abacate. Não, é uma salada de frutas e sempre foi. Sempre foi. Bach fez uma salada de frutas. Você encontra coisas de Bach em todos os estilos. Tanto é que todo mundo fala que John Sebastian Bach, o grande compositor, ele foi quase que o pai de todos os estilos musicais. Ele desenvolveu, ele fez música tanto pra igreja, como ele fez música, a igreja reformada, ele era protestante, mas ele também fez música pro rei, pra corte, pro rei católico, e quem quiser saber mais disso vai estudar. Aí, vem a discussão que tá acontecendo essa semana. O meu gosto e o gosto de Deus. Então, eu vi um vídeo que a pessoa fala que a gente não deve seguir o próprio gosto pras coisas de igreja. Tá certo. Tá certo. O meu gosto, eu não devo impor o meu gosto pra o meu companheiro. Mas aí tem outro lado da história. Deus não gosta disso. Deus não gosta daquilo. Deus não se agrada disso. O inimigo gosta disso. É disso que o inimigo gosta. Então, aí tem um problema. Primeiro, o inimigo tá falando contigo, ele tá te dizendo o que ele gosta, o que ele não gosta? Então, esse é um problema. Segundo problema, Deus tá falando contigo, dizendo o que ele gosta, o que ele não gosta? Então, como é que eu tenho a coragem de dizer o inimigo gosta disso e Deus gosta daquilo? Então, esse é um problema. Aí, falando em gostar, eu quero que vocês pensem numa coisa. Os anjos caídos, eles são seres inteligentes. Vocês acham que um anjo com uma capacidade intelectual muito maior que a nossa, ele vai gostar de pisadinha? Ele vai gostar de dois, quatro, dois, quatro, dois, quatro? Claro que não. Então, é assim, é um absurdo eu dizer o inimigo gosta disso. Como também é um absurdo dizer que Deus gosta daquilo. Porque se eu for olhar o gosto de Deus na natureza, se eu for pegar todos os animais, o tanto de colorido e tanto de diferença estética que ele botou na natureza, você pega uma árvore, a árvore não é perfeitinha. Ela é uma enjambração, mas aquilo é lindo. É o caos transformado em arte. Então, se você olhar Deus, toda a criação de Deus, você fala assim, poxa vida, como é que eu tenho a ousadia de dizer que Deus só gosta de um e três? Agora, uma coisa é certa. Deus lá na Bíblia falou, desse animal que você come, esse não. E a ciência mostra e explica por quê. Por que Deus fez isso? Porque ele que fez. Então, ele sabe quais animais poderiam ser, não fariam mal pra você. E pra outros não. Entende? Então, assim, não dá pra fazer, não dá pra pegar os alimentos que podem e que não podem e fazer isso com a música. Sabe por que que não dá? Porque a música é o homem que faz e não Deus. Deus fez a natureza. Ele conhece bem. Mas a música, ele deu o livre-habito, a liberdade pro compositor fazer a música. Então, quando eu faço uma música, eu escolho. Então, eu conheço música que é em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô fazendo. Um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, um. Ou eu posso fazer. Um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, três. E aí, você pode combinar do jeito que você quiser. E tem músicas maravilhosas, religiosas, usando cinco. E agora você vai dizer que cinco é pecado? Não. Deus te deu liberdade pra você criar, pra produzir. Aí, ou então, o inimigo gosta daquilo. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Inimigo. Qual foi, quando ele foi tentar Jesus, o que ele usou? As escrituras. Então, meu amigo, não se engane. O inimigo, ele não vai usar o três, o dois e o quatro. Ele vai usar o um e o três. Ele vai usar o que ele tiver. O que ele tiver pra te tirar. Então, gente, essa é uma discussão... Essa é uma discussão, como você fala assim, sem sentido. Ah, porque é um samba. Ok. Mas o samba, quais são os elementos do samba? Ah, o samba tem isso, tem aquilo, tem uma percussão. Tá. Aí, tira a percussão, aí já vira um espírito. Tira a harmonia, já vira um instrumental. Tira o acento aqui, ele já vira uma outra coisa. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Vocês estão vendo? Tandam, tandam. Isso não é samba. Mas é muito parecido. A antecipação é igual. Então, gente, não dá pra pegar a música e falar, ou você só come banana ou só come pera. Gente, o reino de Deus pode ter maçã misturada, pode ter salada de fruta. Ah, pode tudo. Não. Aí que tá. Bom senso, gente. Bom senso. O que é bom senso? Aí tem um outro problema que eu vi num outro vídeo, que é o seguinte. Tem 30 anos, 20, de 72, né? De 72 agora tem 40, 50 anos que as músicas estão sendo misturadas, são híbridas, usa jazz, pop, hip hop, blá blá. Todo esse estilo misturado. Tipo assim, tem 50 anos que a igreja tá tomando salada de fruta, de vários tipos de salada e coquetéis. E a espiritualidade é igual? Será que a espiritualidade não caiu? Vocês veem esses jovens que gostam dessas músicas, a espiritualidade é boa? Aí você tem um problema. Como é que você vai medir a espiritualidade de uma pessoa? Você não lê pensamento, você não é telepata. Gente, eu posso simular a espiritualidade sem ter nenhum tipo de sentimento. Eu posso. Do mesmo jeito que eu posso simular ser amável sem amar. Então, é muito perigoso quando eu chego e falo assim, Ah, quem ouve essa música, é visível que ele não é espiritual. Gente, Deus não nos colocou aqui pra ver se esse é espiritual ou aquele espiritual. E nem nos colocou aqui pra dizer, essa fruta vai fazer mal ou essa não. Porque uma fruta faz mal pra um e não faz pro outro. Remédio, gente, tem remédio que funciona com uma pessoa e com a outra não. Tem efeito colateral. Vacina, mesma coisa. Uma minoria de pessoas tem reação à vacina. Eu, quando era menino, tomei uma vacina de penicilina e o meu olho ficou desse tamanho. E tem uma marca grande até aqui. Mas minha mãe me vacinou em tudo que ela podia. E graças a Deus eu não peguei. E graças a Deus que eu me vacinei. Porque se não fosse a vacina, a Covid tinha me levado. Tinha me levado como levou o meu grande amigo Edson Cruz. E não só ele, Nilton Macedo, colegas, maestros. Os maestros foram os que mais morreram nessa pandemia da profissão. Porque o maestro tá ali com um monte de gente cantando, jogando o vírus na cara dele. Eu peguei no primeiro ensaio. Não tenho dúvida, porque eu fiquei quase dois anos, um ano e meio, né? Sozinho, separado, vacinei certinho. Primeiro ensaio, foi. Existe hoje diversas comunidades no mundo inteiro de diversas denominações que usam músicas populares, filmes, livros, enredos, pra, através do conhecido, através daquilo que tem significado, tirar lições espirituais e fazer uma ponte com o evangelho. Porque o que que acontece? Vocês acham que uma história de um homem que veio, que se humilhou, que sofreu, que morreu. Esse homem, ele abdicou do status, do poder, do dinheiro, da fama. As pessoas hoje, elas estão em procura de fama, de status, status de dinheiro. Então, as pessoas são capazes de qualquer coisa no TikTok pra viralizar. Então, essa semana, um cachorro com óculos viralizou. Maravilhoso. Eu vou pro Big Brother. É a geração do... É a geração da fama. Eu, estando no Big Brother e ganhando, eu consigo comprar o meu apartamento, eu consigo mudar de vida. Então, como é que você vai contar o evangelho de um homem que é extremamente o inverso? Como é que você vai criar uma lição espiritual? Como é que você vai falar com essa pessoa que ela está impregnada com essa busca pela fama? A qualquer preço. Então, é muito difícil. É muito difícil. Eu diria assim, quase que impossível. Você só consegue se você tiver algum conteúdo que tenha significado pra ele. Então, é nessa hora que os meus amigos se enganam. Não é colocar samba dentro da igreja. Pelo contrário. É usar um samba pra ensinar uma lição espiritual. Eu tô falando samba, mas não é só samba. É qualquer estilo musical. Vamos mudar o nome samba. Pera. Vou falar. Eu vou usar uma pera. Se o camarada nunca comeu pera, essa pera não tem gosto nenhum. Que coisa mais ruim? Um negócio que não é nem doce, nem nada? Eu prefiro maçã. Não. Então, é o seguinte. Ah, eu amo açaí, amo açaí. Eu vou no sul, ninguém conhece açaí sedal, açaí pro cara. Pô, mas que gosto de terra. Que coisa ruim isso aí. Mas, sabe? Açaí é... Pra quem cresceu comendo açaí salgado, doce e tal, açaí é a coisa mais maravilhosa que tem. No momento que nós estamos vivendo, num pós-moderno, depois de uma pandemia, vai tudo mudar. Você queira ou não queira. Você pode dizer que não vai. Nós nunca mais, nunca mais vai ser como foi há dois anos atrás. Os cultos não vão ser mais, a música, os corais. Eu vou dizer uma coisa, eu tô com uma grata surpresa. O coral rivado que eu tô regendo voltou com uma outra energia do que tinha dois anos atrás. É como se fosse uma nova árvore. Quem mexe com o jardim sabe disso. Às vezes, Deus poda e, daqui a pouco, nasce. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tá vivendo e se permitir que Deus transforme essas perdas, transforme esses cortes pra um novo recomeço. e permitir que a gente possa usar qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de instrumento, de palavra, pra transmitir o bem, pra causar bem-estar. Então, não é pra ser sessense, não é pra chamar atenção pra você, não é pra dizer ó, como eu sou bom, não é pra dizer ó, como eu sou santo, não é pra você ficar observando se a pessoa é ou não é, se ela vive. Não, não é. A gente não tá nesse momento. O momento hoje é a gente transmitir o Evangelho da Graça, que é o que o meu amigo Mário fala. Deus veio aqui na Terra salvar a gente. Nada que a gente faça vai comprar salvação. Não é eu me abdicando dessa música, ou eu não comendo essa fruta, não é nada que eu faça. Nós não somos salvos pela lei. Mas, a gente precisa ter sabedoria, pedir pro Espírito Santo falar pra gente, ó, aquela combinação ali, daquelas frutas, se eu comer muito açaí, quando eu tiver nervoso, eu vou passar mal. Se eu misturar todas as frutas, pode até ficar gostoso, mas vai fazer mal. O bom senso, e o bom senso, a sabedoria, que é, vou usar como sinônimo, vem de Deus. Então, gente, olho na palavra. Ninguém tá desclassificando as mensagens inspiradas, ninguém tá desclassificando o testemunho. Agora, bom senso, gente, bom senso. Não pega o versículo da Bíblia que fala que é pra você passar a tesoura naquela pessoa que tá errada. Não tira do contexto, não aplica alguma coisa que não é pra hoje. Não use uma profecia que já se cumpriu, que não força a profecia pra dizer que Jesus vai voltar amanhã. Não força. A Bíblia é muito clara que vai ter as pandemias, vai ter isso, aquilo, mas ainda não é o fim. Você só vai ouvir falar do fim quando tiver paz. E a gente não tá em paz. A gente tá em guerra. Nunca o mundo teve tão dividido as igrejas, as pessoas. E eu vejo, assim, famílias divididas. O pai pensa uma coisa, o filho pensa outra, o sobrinho pensa outra, e eles estão brigando entre si. Quando eles deveriam, pelo contrário, se unir. É o momento de a gente se unir. Mas se unir não quer dizer que vai ter que cantar a minha música, vai ter que cantar o gosto que eu acho que Deus gosta, ou que vai ter que cantar o que eu gosto. Não, gente, união não é isso. União, pelo contrário. União, eu abdico do eu. O meu eu deixa de ser importante. Gente, eu abdico da minha vontade pelo bem, pra criar um bem-estar. Então, se cria bem-estar, se a bateria, na minha comunidade, cria muita incomodação, não usa a bateria. Usa um carrozinho. Ah, não usa o carrozinho? Vamos usar o tecladinho, que é o mesmo som, que fica baixinho? Vamos. Ah, vamos usar o playback? Vamos. Não temos instrumentista, vamos usar o playback. Ah, mas o playback tem muita bateria. Ok, tira um pouquinho do grave, põe o playback mais baixinho, assim, pra não incomodar o pessoal mais idoso. Transforma a vida do teu amigo, do teu companheiro. Provoque bem-estar, seja com música, com palavra. O que tiver significado, seja a diferença, seja a luz na vida das pessoas. Gente, humildemente eu oro e peço que Deus te ajude a entender. Porque quando você entender, você vai perceber que um, dois, um, quatro, dois, um, isso não tem importância nenhuma. Na verdade, não tem nem como. Se eu misturo abacaxi com morango, isso não tem importância nenhuma. O que eu preciso é de bom senso, e bom senso não tá escrito. Bom senso se adquire estando com Deus. Um abraço a todos, meus amigos não adventistas, eu amo vocês, eu amo, mesmo que você pense diferente em relação à espiritualidade, saiba que aqui tá uma pessoa que quer provocar um bem-estar na sua vida. E pra mim, esse bem-estar é estando próximo de Jesus. Um abraço.